Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que suspensão aplicada a servidor civil estadual de São Paulo não impede posse em novo cargo. O entendimento foi estabelecido pelo colegiado ao reformar a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou o mandado de segurança impetrado por uma candidata aprovada em concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do tribunal. A mulher foi impedida de tomar posse devido a uma suspensão aplicada quando era investigadora de polícia. Ela chegou a ser nomeada para o novo cargo, mas antes de tomar posse, recebeu um e-mail do TJSP informando que não havia preenchido requisito de boa conduta, previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo, devido à penalidade de suspensão no cargo anterior. A Corte Estadual entendeu que o mandado de segurança não seria cabível para questionar os poderes discricionários concedidos à administração pública na análise do cumprimento dos requisitos para investidura em cargo público. O ministro Sérgio Kukina, relator do recurso em mandado de segurança, explicou que nos casos de nomeação e posse em cargos públicos, com relação às condições como ordem de nomeação e comprovação dos requisitos para investidura, não há espaço para o exercício de juízo discricionário. O ministro pontuou que, de acordo com a própria lei estadual citada, só as penalidades de demissão ou de demissão a bem do serviço público podem impedir a investidura em novo cargo. As demais penalidades, inclusive a de suspensão, são desconsideradas para todos os demais efeitos, salvo em casos de nova infração, no período de cinco anos. Seguindo este entendimento, a primeira turma considerou que a suspensão prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de São Paulo por si só não impede o servidor estadual de tomar posse em outros cargos públicos.